Olá, boa noite pessoal, o webinar de hoje, algoritmos de inteligência artificial para veículos autônomos, terrestres, aquáticos ou aéreos, com André dos Santos. Vou falar um pouquinho sobre o laboratório de garagem. Então, o laboratório de garagem, para a maioria que já sabe, é uma rede social. A gente tem a nossa rede aí, que a gente compartilha informação, conhecimento, interage com desenvolvedores independentes do Brasil inteiro, os garagistas. E hoje eu queria destacar duas coisas importantes aí na nossa rede social. Primeiro, a matéria que saiu no Catraca Livre, um site muito bacana aí. Saiu uma matéria em vídeo, uma entrevista que fizeram aqui com a gente, foi muito bacana. A gente colocou para vocês darem uma olhada lá no nosso blog. E o Rui Lázaro publicou também um material muito interessante, que é programando um Atatine 85 com Arduino. É muito bacana esse material aí que o Rui colocou lá para compartilhar com a gente o conhecimento dele. A gente agradece aí o Rui por ter compartilhado. E a rede social está lá à disposição de todos, gratuita, aberta. Basta se cadastrar e utilizar a nossa rede social para compartilhar seu conhecimento, tirar dúvidas, interagir com desenvolvedores do Brasil inteiro. Além da rede social, a gente tem um laboratório compartilhado aqui em São Paulo. Ele é aberto e gratuito, fica na Vila Mariana. Quem quiser mais informações, está aí o endereço, labdegaragem.com.br barra espaço. A gente tem aqui todo tipo de ferramenta, tem bancada, tem computador, tem Arduino, tem o que precisa aí para você poder desenvolver seu projeto. Fora o apoio da galera que frequenta o laboratório, o clima é esse aí que vocês estão vendo nas fotos. É bem descontraído, bem bacana. É um ambiente super gostoso de se trabalhar, de se interagir, fazer amigos. E esse modelo aí desse laboratório compartilhado, gratuito e aberto que a gente tem aqui em São Paulo, a gente está disponibilizando para o resto do Brasil também. Nesse programa que a gente tem hoje, que é o Montando um Laboratório de Garagem na sua cidade. Lá no nosso Wiki, se você for no menu da rede social, tem o nosso Wiki lá na área técnica, a gente está propondo ali modelos de como montar um laboratório de garagem na sua cidade, juntando aí seus amigos, seus colegas aí, juntando uma galera e montando o laboratório aí vocês mesmos, juntando as tranqueiras de cada onda para fazer um laboratório bacana aí. Foi assim que a gente fez aqui. Então a gente está sugerindo, não é franquia, não tem nenhum vínculo comercial, o que a gente quer é fomentar o desenvolvimento independente e o desenvolvimento de tecnologia não ficar só na mão da universidade ou das grandes empresas. Então vamos se juntar aí galera, que a gente pode sim fazer muita coisa bacana e pode fazer a diferença nesse país aí. Monta teu grupo lá e vocês vão batalhar para um laboratório e a gente vai dar todo o apoio que precisar para vocês conseguirem chegar lá. Além disso também, o Laboratório de Garagem tem uma incubadora. Esses produtos que vocês estão vendo aí na tela são alguns dos produtos que foram desenvolvidos por garagistas e que estão na nossa loja e que receberam todo o apoio da incubadora aí para se tornar um produto viável aí. Todos esses já estão vendendo, vendendo bem. E eu queria convidar todos que tiverem uma ideia, um produto aí, quiser colocar no mercado, conta com a gente aí para dar esse apoio e colocar a tua ideia no mercado também, através da nossa incubadora. E além dos produtos, a gente também incuba empresas, né? Então a gente desenvolve, quando a ideia é um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, a gente também procura o desenvolvimento de uma empresa em cima da ideia. E tem algumas aí que logo, logo vão entrar no mercado e a gente vai estar divulgando aí para todo mundo. Tem uma ideia? Vamos correr atrás e transformar em produto. Nossa loja virtual, então, como eu falei, a gente tem lá os produtos dos garagistas, tem produtos que a gente traz da Sparkfun, a gente faz a importação lá da Sparkfun. Até é interessante falar dessas importações, a gente traz qualquer produto que tiver no catálogo da Sparkfun, a gente traz para vocês. Basta acessar lá sparkfun.com. E para destacar outras coisas na loja, que são as nossas oficinas, né? Aqui em São Paulo a gente realiza as oficinas de Arduino 101, que é a introdução ao Arduino. A gente ensina o básico de Arduino, como você fazer seus primeiros experimentos ali com o Arduino, os primeiros projetinhos e tal. É uma oficina bem prática, são 4 horas, com preço bem baixinho, que é para a galera conseguir ter uma introdução legal e começar a mexer com o Arduino. Então quem não conhece ainda o Arduino, está afim de aprender, e tiver aí como acessar, como vir aqui em São Paulo, tiver como vir até o laboratório, a gente tem essas oficinas presenciais aqui. E as próximas que já estão abertas, né? Porque as outras já estão esgotadas, a gente tem a próxima turma que ainda tem vaga, no dia 5 de novembro, e depois tem no dia 19 de novembro. Então está aí à disposição. Quem quiser aprender Arduino, essa é uma boa forma aí de começar. Queria destacar nossos patrocinadores também. Primeiro a Egenial, que empresta para a gente esse sistema Treinatom, que é o sistema que a gente usa para os nossos webinars. Sem a Egenial, esse evento aqui não estaria acontecendo. A Egenial é que tem oferecido para a gente esse sistema. E além disso, eles têm vários cursos, várias iniciativas para desenvolvedores. Vale a pena conhecer os cursos da Egenial. Coisa de alto nível, muito bacana mesmo. Egenial.pro. Acesse lá e veja os cursos que eles têm. Coisa muito bacana, vale a pena conferir. Outra empresa que acredita no laboratório de garagem é a Tectronics. A Tectronics patrocina a gente. Tem um banner deles na primeira página do nosso site. Basta entrar lá. Se você clicar nesse banner, você vai ser direcionado para o microsite da Tectronics no lab de garagem. Esse microsite tem muita informação técnica e informação sobre os produtos deles também. É um microsite muito bem elaborado, muito completo. Vale a pena conferir. E eu gostaria de convidar todos vocês para oferecerem também a sua webinar. A proposta das webinars do Lab de Garagem é Garagista ensinando o garagista. Se vocês repararem, a gente não está atrás de grandes especialistas. Embora as pessoas que têm falado são muito competentes, sabem bastante. Mas a gente não está atrás só de quem é expert no assunto. Não. A gente pode trocar informação entre a gente mesmo. É garagista apoiando o garagista. Essa é a filosofia do Lab de Garagem. Então, se tem um assunto que você domina um pouco mais, que você gosta de falar. Se tem alguma coisa ali, um projeto que você fez. Alguma coisa que você gostaria de ensinar a outras pessoas. Esse é o espaço. É o webinar. É só você entrar lá no nosso fórum. No tópico Palestras Online. E ali você vai sugerir a sua webinar, falar qual é o tema que você quer fazer. A gente combina um dia e hora e você apresenta a sua webinar e passa para o pessoal também um pouquinho do seu conhecimento. Essa é a nossa proposta. Um ajudando o outro para crescer e aprender cada vez mais. E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos. Aí, numa véspera de feriado. Sala cheia. Muito bacana. Obrigado pela presença de todos. Eu vou passar a palavra agora para o André, que vai começar o webinar. André, estou carregando aqui os seus slides. Vou clicar aqui os slides do André. E aí? Tá, entrou. André, sala é tua. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bem, boa noite, pessoal. Como o Marcelo aí já bem disse, eu sou o André Luiz. Vou fazer aqui uma micro apresentação sobre mim. Como é de praxe, né? Em todo o webinar do qual eu participo. Bom, eu sou aqui da BSI Soft. A BSI Soft é limitada. É uma empresa de Ribeirão Preto. A companhia é especializada em provê serviços aí na área de data center. fabricação e desenvolvimento de software, tá? Desde software básico até também software comercial. Apesar de eu ser especialista mais no que nós chamamos de software básico, né? Então, construção de drivers, de dispositivos, automação industrial, robótica e coisas afins. E justamente por isso que eu acabei sendo escalado aí, pra falar um pouquinho pra vocês sobre esse assunto. Que, ao que parece, pelos 67 presentes até esse momento, parece ter interessado bastante a galera, né? E a inteligência artificial aplicada ao controle de veículos autônomos. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse assunto, introduzindo questões sobre algoritmos, construção de rotinas, boas práticas. E pra tentar fornecer o norte aí pra vocês, nessa área, né? Que é uma área que eu considero fascinante e eu espero também que seja alguma coisa que agrade vocês. Bem, então vamos lá. A primeira coisa a se falar é o que são veículos autônomos, né? Ou também drones, né? Como o mercado acaba chamando esses veículos. Bem, veículos autônomos são nada mais nada menos exatamente aquilo que a expressão quer dizer. São veículos que possuem capacidade operacional de se autodirigirem com base numa missão que foi fornecida de antemão para eles. Seja lá quais forem esses veículos, terrestres, aéreos ou aquáticos. A gente vai falar um pouquinho de cada caso para esses veículos e as possíveis aplicações da utilização de algoritmos de inteligência artificial. Que é o que dá capacidade para esses veículos de se autodirigirem. Bom, inteligência artificial. E aí vale a gente falar alguma coisinha sobre isso. Bom, inteligência artificial basicamente é a capacidade dada a um algoritmo de ele literalmente simular o aprendizado de determinadas situações de maneira a que esse algoritmo possa, assim que se deparar com uma situação nova e inusitada, ele possa reagir a essa situação e com isso fazer a adaptação e partir para o cumprimento da missão a que foi dado para ele. Por exemplo, no caso de um veículo aéreo, alguma coisa que a gente anda fazendo muito por aqui, quadricópteros, por exemplo, que é uma área bastante visada hoje em dia em AI, inteligência artificial. Um quadricóptero dotado de inteligência artificial, ele pode acabar recebendo uma missão que consiste em decolar de maneira autônoma, assumir uma posição no ar, pré-estabelecida conforme a missão, e a partir dali começar a procurar os seus alvos, que podem ser, por exemplo, se dirigir a determinada localização geográfica, a determinada velocidade, é interessante, e corrigir essa velocidade, corrigir o curso conforme as condições atmosféricas, coisas como velocidade do vento, direção do vento, dentre outras variáveis que possam afetar o deslocamento dele até o alvo. Esse alvo, em geral, pelo menos o alvo inicial é pré-estabelecido, A missão também pode acabar tendo alvos secundários, que podem ser utilizados no cumprimento parcial da missão, caso o alvo principal se mostre difícil de ser atingido, ou mesmo impossível de ser atingido. Dependendo do algoritmo que foi construído, esse alvo, aliás, a noção de se ele pode ser atingido, ou pode ser facilmente atingido, essa função pode ser delegada ao algoritmo. Então, o veículo pode decidir por si próprio, se ele vai partir para o alvo primário, ou se ele vai se deslocar para os alvos secundários, conforme a noção que ele tenha das condições da missão, após a decolagem, no caso, nesse exemplo, de um veículo aéreo. Então, a inteligência artificial pode dotar o veículo de funções realmente completamente autônomas. Antes de continuar, reforçando só um pouco o que o Marcelo já disse aí na introdução também, caso vocês tenham perguntas para serem feitas, vão postando aí elas para mim, e assim que eu achar por bem, ou a gente encontrar um momento em que isso seja mais conveniente, eu vou respondendo ao longo da apresentação, e conforme o andamento, a gente pode deixar o restante das perguntas para o final, e pode deixar que eu vou tentar responder todas da mesma forma. Bom, uma outra coisa interessante, para quem se interessa pelo assunto de inteligência artificial aplicada a veículos autônomos, é esse curso cujo link eu postei aí, está na apresentação, um curso de AI, que é ministrado pela Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, via internet. Qualquer pessoa pode entrar nesse curso. Essa semana, inclusive, começou um curso formal de inteligência artificial, curso esse que tem matrícula, tem exames, e ao final do curso vai ser fornecido um certificado da própria Universidade de Stanford. Só que, como nós estamos na primeira semana de aula, quem deseja fazer esse curso, deve se matricular ainda essa semana, porque até domingo é o prazo para que as pessoas se matriculem, assistam às primeiras aulas, e respondam às primeiras questões. Após domingo, o curso já vai ser considerado em andamento, e aí já não vai ser mais possível se matricular nele. Quem não conseguisse se matricular essa semana, lá em Stanford, via internet, pode, de qualquer forma, também assistir ao curso pré-gravado de outras temporadas, que está disponível nesse mesmo site, cujo link eu postei aí para vocês. É extremamente interessante. O curso, ele só pede boas noções, principalmente de matemática, estatística, álgebra linear, enfim, ele é um pouco denso, mas para quem tiver vontade de seguir ele, eu recomendo, e posso dizer que ninguém vai se arrepender, é completamente gratuito, e qualquer pessoa é bem-vinda a fazer os cursos da Stanford lá. Bem, continuando, agora nós vamos falar um pouquinho aí, nessa introdução ainda, sobre quais são os desafios aí para a utilização de inteligência artificial em veículos embarcados, veículos autônomos, que a partir desse momento eu vou acabar chamando a maior parte do tempo de drones, é um nome mais curto, e é um nome hoje muito utilizado no mercado, então é alguma coisa com a qual eu já me habituei e virou lugar comum. Aí o primeiro tópico dos desafios é sobre o fato de veículos autônomos em geral possuírem escassa capacidade de processamento bruto, computacional, já que muitas vezes esses veículos são micro veículos, podem ser quadricópteros de centímetros de tamanho, que possuem todo o seu hardware embarcado, microprocessadores de baixa utilização de energia e por consequência baixo desempenho em termos de processamento. sempre que a gente for trabalhar com inteligência artificial nesse tipo de veículo, a gente tem que ter em mente que os nossos algoritmos tendem a obedecer principalmente a duas regras. Eles precisam ter capacidade de rodarem com pouco processamento bruto e com pouca memória. memória RAM no caso. Que aí é o segundo item que eu postei aí, a memória escassa também nesses veículos. E sabendo desses dois principais desafios, processamento e memória escassas, a gente tem que falar sobre quais são as soluções possíveis para essa situação. Uma das soluções, aliás, uma das soluções necessárias é a otimização do nosso código que vai rodar embarcado no veículo. se a gente quer dar capacidade para o veículo operar de maneira completamente autônoma e sem link com uma base e no caso essa base eu quero dizer um computador em algum local, em terra ou se a gente está falando de um veículo aquático, a base pode estar em terra ou pode estar embarcada também em um navio, em um barco, em uma lancha, enfim, a gente vai ter que obedecer de maneira extremamente rigorosa aos requerimentos lá de cima, que é manter o uso do processador sempre no mínimo possível e a quantidade de memória demandada também no mínimo possível. Fazendo isso a gente consegue fazer com que o nosso drone cumpra a missão mesmo que ele não tenha link nenhum com a base dele. Uma outra solução possível é fazer com que o nosso drone tenha aí condições de se comunicar com uma base por exemplo uma base terrestre através de rádio geralmente tá esse link em certos casos poderia ser feito também por satélite mas aí a gente entra em outro tipo de projeto são projetos aí mais caros e com outro tipo de demanda isso quando o nosso veículo tá muito mais longe da base que vai fornecer controle pra ele a gente poderia fazer o controle via satélite mas normalmente o controle aí é feito através de um rádio de alto ganho tá e aí nesse caso é o que nós chamamos de inteligência artificial por telemetria né então o nosso drone ele fornece aí dados de telemetria sobre localização dele sobre velocidade atual sobre direção do deslocamento e a base que recebe esses dados via rádio faz o processamento bruto dessas informações aí essa base tem condições de trabalhar com algoritmos mais pesados e mais sofisticados porque ela não está mais sujeita às constrições de potência de processamento a base pode acabar sendo constituída por um ou mais computadores relativamente grandes e aí ela vai ter condições de dirigir o veículo também sem intervenção humana completamente automática usando inteligência artificial mas aí ela faria esse direcionamento do veículo através de rádio e telemetria então essas duas soluções são as soluções viáveis em termos de direção de drones hoje em dia inclusive a I por telemetria é a solução mais utilizada hoje por forças policiais e forças armadas que se utilizam de drones no mundo apesar de os drones também nesse caso serem dotados de alguma inteligência artificial embarcada neles mas dependendo do tipo de missão os algoritmos acabam sendo mais pesados eles precisam de uma base continuando falando sobre esses dois casos a inteligência artificial tanto embarcada quanto a inteligência artificial não embarcada ou seja aquela rodando a partir de uma base nós temos que falar sobre sistemas operacionais aqui na BSRsoft a gente acaba adotando os nossos projetos de sistemas operacionais como é que a gente pode dizer sistemas operacionais de uso geral mas adaptados a essa missão de AI para drones quando a escolha é por um veículo independente de uma base nós acabamos aqui utilizando os sistemas operacionais embarcados no veículo que podem variar entre Linux o NetBSD ou OpenBSD isso conforme cada caso e conforme os parâmetros de cada veículo e aí a gente faz a escolha conforme esses sistemas para o Linux eu acho que todo mundo ou conhece ou pelo menos já ouviu falar então sabe do que se trata para quem não souber sobre os outros sistemas que eu citei o NetBSD e o OpenBSD depois vocês podem postar questões sobre isso e eu respondo para vocês eu explico mais ou menos do que se trata esses dois outros sistemas operacionais no caso de veículos que possuem link jeto com uma base através de rádio e que vão se comunicar passando telemetria e recebendo ordens dessa base via rádio aqui nós utilizamos quatro sistemas operacionais rodando na base os mesmos três que podem ser utilizados embarcados ou um quarto que é o MS Windows o Windows no nosso caso aqui a gente utiliza desde o Windows 2003 até o Windows 2008 nesse tipo de missão por telemetria se bem que a gente prefere sempre usar um dos outros três primeiros por uma questão aqui da empresa é uma escolha da empresa preferência por sistemas abertos sistemas open source mas nada impede que o projeto utilize o Windows para fornecer o direcionamento para essa missão e por que na prática os três sistemas operacionais Linux NetBSD e OpenBSD poderem ser utilizados para rodarem embarcados e o Windows não ser utilizado por nós para rodar embarcado lá no nosso drone isso porque simplesmente para obedecer os requisitos do último slide que é o fato dos drones serem em geral pouco dotados de processamento e memória além do fato de Windows até hoje não ter port para processadores por exemplo da arquitetura ARM que acabam sendo os processadores utilizados na maior parte do tempo nesse tipo de veículo mesmo que o nosso veículo utilize processadores x86 que são os processadores da família Intel que são os mesmos que a gente utiliza normalmente em PCs o Windows ainda assim teria requisitos de memória e processamento grandes demais para rodar embarcado então ele literalmente a gente mantém o Windows sempre em terra então esse é o porquê da escolha dos temas operacionais para cada caso nessa parte eu estou falando um pouco rápido porque é uma parte introdutória eu estou indo bem rápido pela construção de tempo que a gente tem e para que a gente se concentre depois na parte mais prática agora vamos falar sobre redes neurais que basicamente é a arquitetura de algoritmos que torna possível a tão falada inteligência artificial é a arquitetura que a gente utiliza para fazer com que os nossos veículos movam-se sem interação humana e possam cumprir suas missões o mais rápido possível com o menor erro possível enfim de maneira automatizada redes neurais vocês vão perceber aí que ao longo dos próximos slides eu vou chamar ela simplesmente pela sigla em inglês NN que é neural networks então aí vocês já sabem o que eu vou querer dizer quando eu colocar lá NN bom o que que as redes neurais fazem basicamente as redes neurais são literalmente uma simulação de neurônios interligados então redes neurais são uma simulação matemática na forma de um algoritmo de um cérebro tá essas redes neurais elas recebem entradas tá então recebem estímulos que são os dados que o veículo recebe por exemplo velocidade do ar e direção do vento no caso eu vou falar aqui de exemplos muito ligados a veículos aéreos tá então eu recebo lá através de sensores velocidade do ar e direção do vento o meu veículo tem uma direção que ele tem que percorrer a uma velocidade determinada só que um vento de cauda por exemplo vai acabar alterando a velocidade de deslocamento dele ou um vento lateral vai acabar tirando ele do curso ao longo do trajeto se eu não quiser corrigir isso manualmente eu vou ter que delegar essa correção para as minhas redes neurais para que elas façam essa tarefa sem a intervenção humana então esses são dois estímulos que a minha rede neural vai receber velocidade do ar e direção do vento por exemplo e a rede neural recebeu esses impulsos esses inputs e agora o que ela faz bom ela esses impulsos vão entrar nela e ela vai fazer o processamento dessas informações com base naquilo que ela já havia aprendido antes da missão então uma rede neural antes de ser utilizada na prática ela tem que sofrer um treinamento que é o aprendizado ela tem que aprender a corrigir o curso com base em condições adversas aí em que o drone a que o drone está sujeito tá eu vou passar um pouquinho mais pra frente alguns algoritmos pra mostrar pra vocês como é que isso é feito na prática o aprendizado e depois o que a rede faz com isso mas basicamente o meu veículo ele quando começa a missão ele já começa ela já com a rede neural alimentada com o aprendizado que ela teve tá pra aquela missão e aí quando ela recebe dados ela já sabe o que fazer com esses dados então olha eu tenho um vento de cauda aqui de 3 metros por segundo isso tá alterando a minha velocidade e agora o que o veículo faz a missão era pra ser cumprida a x metros por segundo né em frente a rede neural sabe qual é a velocidade que o drone deve obedecer tem a velocidade de vento de cauda e agora ele vai fazer a correção disso os dados entram são processados aí a rede fornece uma saída tá uma resposta que vai alimentar lá basicamente os motores do meu drone corrigindo a velocidade deles pra que naquelas condições e em tempo real o meu drone continue obedecendo os parâmetros pré-estabelecidos do início da missão pro cumprimento correto dela tá dentro desse aprendizado vale a gente ressaltar um conceito que se chama backpropagation né que a gente poderia fazer uma tradução mais ou menos aqui pra retroalimentação do meu aprendizado na rede neural tá a backpropagation é justamente aquilo que fornece capacidade máxima pra redes neurais modernas poderem aprender com seus próprios erros tá então durante a fase de treinamento antes do início da missão do meu drone a rede neural ela vai receber entradas de treinamento valores conhecidos tá a rede neural também sabe de antemão quais são as respostas as melhores respostas pra aquelas condições que estão entrando nela e aí ela vai começar a fazer o processamento entram os sinais ela processa e aí o resultado ela compara com o o resultado esperado que foi pré-programado isso vai acabar mostrando pra rede neural um erro estatístico na resposta olha houve um desvio entre o o valor que foi encontrado e o valor correto de um metro por segundo por exemplo se a gente tá falando aí em velocidade se os parâmetros que estão sendo calculados no momento tem a ver com velocidade então o erro de um metro por segundo em relação ao que a resposta correta do treinamento aí aqueles neurônios vão jogar esse resultado pra camada anterior da rede neural vão retroalimentar ela vão fazer uma mudança nos pesos dessa entrada que no caso é uma reentrada dos dados agora que foram processados e vai fazer um novo processamento essa variação nos pesos dados pra os dados que estão entrando ela é feita geralmente de maneira aleatória mas seguindo também uma uma certa função de onda como a gente chama que vai fornecer vai normalizar esses dados então a minha rede neural trabalha com entradas entre os valores 10 e menos 10 a função de onda minha é a função que garante que as entradas na backpropagation vão sempre estar entre 10 e menos 10 ou se o cálculo tem que ser feito entre 1 e menos 1 essa função de onda que vai garantir isso vocês vão ver essa é a parte teórica mas vocês vão ver com o que eu vou mostrar que existem bibliotecas que fazem todo esse trabalho maçante de programação de maneira automatizada para vocês então vocês não vão precisar se preocupar muito na prática com 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 essa parte mais chata e maçante e falar também sobre o conceito de multicamadas na explicação sobre backpropagation eu já disse que os impulsos de saída da rede neural durante a fase de aprendizagem dela e que acabam retornando para uma camada anterior para iniciarem o processamento gerarem uma nova saída para ser novamente comparada com o resultado esperado até que o resultado da saída fique muito próximo do resultado esperado que a gente considera como um treinamento bem sucedido aquele treinamento em que a rede neural está conseguindo fornecer respostas consistentes em relação a situações reais tudo isso é possibilitado pelo fato da arquitetura da rede neural nesse caso ser construída em várias camadas literalmente por exemplo na primeira camada eu posso ter dois neurônios de entrada aí cada neurônio vai receber um impulso por exemplo então o neurônio 1 recebe o impulso número 1 e o neurônio 2 recebe o impulso número 2 de entrada eles fazem um pré-processamento disso e repassam esse processamento para a camada de processamento de inteligência que pode conter por exemplo 3 ou 4 neurônios podem conter mais vocês vão ver que a quantidade de neurônios em cada camada a escolha da quantidade de neurônios ela é mais uma arte do que uma ciência quem está projetando a rede neural é que tem que acabar escolhendo o número de neurônios em cada camada que melhor se adapte ao cumprimento da missão para a qual aquela rede neural na qual a rede neural vai ser aplicada tá bom agora a gente vai começar a entrar na parte mais interessante da coisa até agora a gente falou mais da parte de teoria é muito para introduzir para quem não está acostumado com os conceitos de redes neurais inteligência artificial etc e agora a gente vai falar sobre a parte mais operacional da construção desses algoritmos no nosso caso aqui da empresa em grande parte das instituições que trabalham com esses algoritmos são utilizadas duas linguagens de programação basicamente a linguagem C e a linguagem C++ isso não impede que para a mesma função sejam utilizadas outras linguagens muito pelo contrário redes neurais inteligência artificial pode ser desenvolvida hoje em dia praticamente com qualquer linguagem de programação desde Pascal Java Cchart até JavaScript uma linguagem script mas é completamente possível em web eu já trabalhei com AI implementada em PHP por exemplo só que no nosso caso aqui eu acabei escolhendo a linguagem C justamente porque ela é uma linguagem que me dá controle total desde o alto nível até o mais baixo nível de hardware hardware memória de maneira que eu consiga construir algoritmos que rodem de maneira eficiente em dispositivos com requisitos estritos de memória e processamento sem que eu precise de frameworks muito pesados e que consumam muita memória eu consigo fazer todo o meu trabalho com linguagem C eu recomendo para quem não conhece a linguagem C que sempre estude um pouquinho sobre ela porque além de AI drones etc ela pode ser útil para o pessoal que gosta de trabalhar aí com projetos embarcados em Arduino microcontroladores em geral enfim que também tem requisitos geralmente de memória e processamento bastante restritivos tá e eu utilizo para fins dessa apresentação aqui eu vou utilizar a linguagem C juntamente com a biblioteca FAN que é essa biblioteca FANN tá a FAN é uma biblioteca open source que tem ports aí tem interface para a linguagem C C++ e mais de uma dúzia de outras linguagens de programação tá ela é conhecida por ser extremamente rápida também é conhecida por ser extremamente econômica em processamento e em demanda de memória ou seja perfeito para o projeto de drones autônomos tá vocês podem ter acesso a biblioteca FAN através desse link que tá aí no slide eu recomendo que vocês entrem depois nesse site vocês vão achar também coisas altamente interessantes e exemplos que podem que vocês vão poder compilar prontamente aí tanto em Windows quanto Linux ou outros sistemas e Unix incluindo o Mac OS X de maneira fácil e rápida tá aí aqui caímos finalmente no nosso primeiro algoritmo de onde parte todo o desenvolvimento de um um sistema que possua inteligência artificial nesse caso é um algoritmo bastante simples tá mas é um dos algoritmos mais utilizados hoje por nós aqui na BSI Soft justamente pra missões em veículos autônomos principalmente terrestres e aéreos tá nos veículos aquáticos vão haver algumas pequenas variações nesse primeiro algoritmo mas a a alma da coisa tá toda aí de qualquer forma seja lá qual for o veículo quem sabe um pouquinho de linguagem C ou tenha noções aí de programação em linguagens estruturadas em geral incluindo Pascal não vai encontrar maiores dificuldades pra entender a lógica tá o primeiro include lá é pra incluir o reader da biblioteca FEM pra que eu possa acessar variáveis constantes e funções da biblioteca FEM e aí eu já entro na função principal a men a função de entrada vocês vão ver aí que eu já jogo lá alguns números de entrada inputs aí já o número de camadas que são os layers três layers três camadas de neurônios aí eu tenho lá também designado quantos neurônios eu coloquei no meu sistema que são ocultos tá depois se der tempo a gente pode falar sobre o porquê de haverem neurônios ocultos em alguns casos em redes neurais bom aí basicamente o que interessa aqui é que esse algoritmo deixa eu acionar o ponteiro aqui o apontador vai ficar mais fácil bom tá lá então esse aqui é o número de neurônios ocultos né raiden 3 aqui é o número máximo de épocas que é um outro conceito treinamento no treinamento de redes neurais é o número de épocas é o número máximo de rounds de treinamento que a minha rede neural vai fazer até que o treinamento termine o treinamento termina antes é no caso desse número de rounds aqui tá é 500 mil rounds caso o treinamento encontre aí uma margem de erro pequeno bastante pra terminar antes ou é a hora que chegar em 500 mil rounds de qualquer maneira o treinamento vai terminar tá caso o erro não tenha sido minimizado pra que ele termine antes a hora que ele chegar aí ele vai terminar de qualquer forma com 500 mil épocas processadas de treinamento eu vou dar uma acelerada aqui depois mais tarde se não der tempo eu convido vocês pra ir conversando comigo através do site do lab de garagem e aí a gente pode ir falando sobre esses conceitos de qualquer forma por lá tá destrinchando eles com detalhes e tudo mais basicamente então esse algoritmo aqui ele é o algoritmo utilizado pra iniciar o treinamento eu não vou me demorar muito mais nele mesmo porque depois a gente pode destrinchar ele por escrito no site lá embaixo tem o arquivo do qual os dados vão sair tá que é esse que eu tô apontando aqui é o shore underline float ponto net é onde vai ser gravado o resultado do treinamento dessa rede neural então ou seja o aprendizado da rede neural vai ser gravado aí pra que ele fique permanente né pra que o meu drone depois utilize essa rede treinada e vocês vão ver aqui antes mais em cima onde eu tô apontando o shore ponto data é o meu arquivo de entrada esse shore ponto data contém os dados de entrada pro treinamento ou seja aqueles dados que vão ser utilizados como parâmetros de entrada são os dados iniciais que vão fornecer dados pra que a minha rede processe e chegue nas respostas esperadas tá aí no final vai jogar em shore float ponto net aí próximo slide tá aqui eu tenho a aparência do meu arquivo shore ponto data então o meu arquivo é que é utilizado como entrada de treinamento esse arquivo simula inclusive condições reais de dados que são recebidos pelos sensores do meu veículo autônomo tá nesse caso os meus dados eles variam entre menos um e um tá eles poderiam variar dentro de qualquer outro intervalo mas nesse caso pra fins didáticos a gente está assumindo entre menos um e um esses valores estão inteiros só que nada impede que as entradas sejam entradas de ponto flutuante desde que estejam nesse intervalo a primeira linha e 4 2 1 é a linha que estabelece o a topologia dos dados do arquivo de treinamento o número 4 como está o texto aí embaixo que é a sintase que é a primeira linha o número 4 é o número de pares de treinamento então vocês vão ver que nós temos 4 pares fora a primeira linha menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 1 1 1 menos 1 1 1 e 1 menos 1 o 2 ele se refere ao número de entradas ou seja o meu número de entradas vão ser sempre 2 então por isso que eu tenho menos 1 menos 1 na primeira linha ou menos 1 menos 1 na segunda 1 e 1 na terceira elas vão entrar sempre aos pares para fins desse algoritmo e o número 1 final na primeira linha designa o número de saídas esperadas nesse caso a resposta da minha rede neural durante o treinamento deve possuir uma única saída então o arquivo short.data que é jogado no treinamento ele contém justamente os parâmetros com que a minha rede neural vai funcionar eu vou dar uma acelerada aqui porque o nosso tempo está em cima pessoal aí aqui nós temos o emprego agora em condições reais dessa rede neural treinada é um outro programa em c eu subi lá no reader a biblioteca stdill e a biblioteca float fan que é da biblioteca fan e vocês vão ver aqui a uma certa altura no meio do algoritmo onde eu estou apontando shore float .net que é o nosso arquivo que contém toda a inteligência do treinamento o treinamento para o qual a rede neural foi preparada ou seja aquilo que ela conhece para o cumprimento da missão dela e depois de fazer o processamento aqui nas outras duas linhas abaixo do que vocês estão vendo aí que termina por shore float.net é feito o cálculo nessas duas próximas linhas e esse printf faz a saída desses dados nesse caso a saída vai ser na tela mas poderia ser uma saída por exemplo para servomotores que estão controlando o meu veículo ou seja eu recebo agora eu tenho a inteligência da minha rede no shore float.net ela já é inteligente bastante os dados reais entram são processados a mágica toda é feita pela biblioteca fan nisso e a minha saída eu jogo para algum lugar para tela ou para motores leme leds etc não vai dar tempo de eu falar muito sobre a opencv que é uma biblioteca de visão computacional mas que hoje é super comum a utilização dela o que que a opencv faz ela basicamente é uma biblioteca que faz com que o nosso algoritmo consiga receber estímulos visuais então através de uma câmera o meu drone pode enxergar o ambiente em que ele está e pode reagir ao que ele está enxergando então um obstáculo ou um alvo para o qual ele tem que se dirigir ele vai enxergar vai identificar se é um obstáculo ou se é um alvo se for um alvo ele joga esses dados na rede neural que vai processar esses dados e vai tomar ação pertinente que no caso é terminar de se dirigir até ele agora com visão ou se for um obstáculo então agora para se desviar dele e logo após isso retomar o curso novamente utilizando o algoritmo de AI a compilação disso eu coloquei aqui um exemplo utilizando o compilador GCC que é o que a gente utiliza aqui o GNU C Compiler falando um pouquinho sobre o uso em real time RT se a gente vai utilizar OpenCV o ideal é que a gente não embarque a parte de inteligência de OpenCV no veículo o ideal é que a gente receba o estímulo visual por uma câmera no veículo e transmita isso por telemetria para a base e por que porque o processamento de imagens em tempo real ele é pesado e é altamente consumidor de memória isso faz com que drones em geral tenham pouca capacidade de lidarem com isso então o ideal é que a gente jogue por rádio em tempo real para a base a base processe essas imagens e devolva os comandos com base nessa imagem por exemplo para uma aproximação final ao alvo por meios visuais etc e aí o nosso drone vai receber isso e vai fazer todo o trabalho o uso ou não de OpenCV depende de cada objetivo depende de cada missão o nosso tempo galera está esgotado a gente chegou agora às 21 horas eu vou perguntar aqui para o Marcelo qual é a melhor forma a galera tem uma montanha de perguntas aqui como que eu posso fazer Marcelo se acha mais conveniente e se dá tempo de eu responder algumas aqui e capturar as perguntas que estão por aqui para responder o restante depois ou capturo todas elas e respondo lá pelo site olha André acho que a melhor forma se você tiver um tempinho para responder as perguntas para o pessoal e pelo chat mesmo porque a gente tem um acordo com o patrocinador e quando a gente estoura o tempo ele gera uma série de custos para eles e é complicado então para a gente manter a parceria saudável e manter a webinar sempre ativa para a galera a gente tem essa questão que tem que ser limitada ao mesmo tempo para a gente não perder esse patrocínio então o que que acontece infelizmente eu tenho que encerrar a sala logo depois das nove horas a minha sugestão é essa é o chat mesmo continuar por lá e se for possível para você obviamente e já aproveitando a deixa e fazer um convite para a segunda versão dessa palestra a gente podia fazer mais uma agendar numa outra terça-feira uma continuação ou aprofundar em algumas questões o que que você me diz André com certeza sem nenhum problema Marcelo a gente pode continuar hoje lá pelo chat como eu mesmo também já havia me prontificado e como o assunto realmente é bastante denso ele é um assunto com bastante detalhes e eu vi aqui que gerou uma grande quantidade de perguntas dependendo da disponibilidade do laboratório de garagem acho que até caberia mesmo uma segunda oportunidade de um webinar eu estou disponível tanto para o chat quanto para o segundo webinar sem marcar com a galera em comum acordo maravilha então então está combinado pessoal quem não conhece tem gente perguntando sobre o chat nós vamos fazer o seguinte então a gente vai encerrar a sala aqui e vocês vão ser redirecionados para o chat do Lab de Garagem quem quiser já pode ir para lá no www.labdegaragem.com barra chat vocês vão poder ir lá acessar e conversar com o André e aí já fica então pré-marcado André a segunda versão a segunda aula da tua apresentação e eu vou entrar em contato com você depois por e-mail ou pela rede social do Lab de Garagem para a gente combinar a data e o horário direitinho então fica dessa forma eu já vou encerrando por aqui então para a gente não estourar mais o tempo o pessoal aí que tiver interesse então em mandar as perguntas em bater um papo aí estender esse papo aí com o André só aguardar que a gente já vai redirecionar vocês para lá ou então vocês podem já ir direto para a rede social e aguardar o André entrar por lá assim para finalizar queria agradecer a todos muito obrigado vou colocar aqui o positivo aqui para cima o positivo para parabenizar o André aí pelo excelente webinar é uma excelente forma de apresentar esse tema muito bacana e vamos aguardar para a segunda versão obrigado André muito obrigado pelo seu tempo por compartilhar essas informações com a gente e principalmente pela segunda aula que vai rolar muito bacana obrigado pessoal até a próxima abraço a todos